Este flagrante foi na Avenida Goiás com a Perimetral Norte, aqui em Goiânia. O carro esteve à frente completamente destruída. Olha só essas imagens do Sérgio Márcio mostrando o local onde ele parou. E derrubou, inclusive, um sinaleiro que estava aqui neste cruzamento. Agora, outros detalhes que chamam muita atenção. É óbvio que foi um acidente, mas nós chegamos aqui, não tem ninguém. Nós ligamos nos bombeiros, não tem nenhum chamado desta região e não teve nenhum atendimento aqui também. Nós vamos mostrar aqui onde ficou caído, já quase na metade da pista da Perimetral Norte, o sinaleiro. Que continua, inclusive, funcionando porque o cabo não foi rompido. Mas o local onde ele estava, sim, caiu, quebrou tudo e está aqui no chão. Muitas pessoas passam por aqui e param, porque estão curiosos, até para saber se tinha alguma vítima, para prestar algum socorro. Mas não, outras pessoas chegaram antes da gente aqui e não tinha ninguém, não. Aqui é o outro lado do veículo também. Toda a parte da frente, como ela foi destruída, inclusive atingiu até uma parte aqui da roda, do pneu. Daqui a pouco, logo amanhecer, isso aqui vai ficar congestionado de carros, inclusive de caminhões. Fica um trânsito pesado. Agora, o que chama atenção é que é mais um flagrante, não é o primeiro flagrante que a gente tem, de carros abandonados depois de um acidente, inclusive acidentes graves, como foi esse aqui. São destroços de um acidente que aconteceu no Jardim Pompeia, na rua Doutor Napoleão Laureano. Infelizmente, uma mulher, Dona Maria Aparecida, que estava aqui dentro deste carro, não resistiu ao acidente. As informações é que ela estava de cinto de segurança, mas com impacto. Ela ficou presa nas ferragens, foi socorrida pelos bombeiros, mas morreu aqui, no Jardim Pompeia ainda, antes de ser levada ao hospital. Ela estava sozinha, ia para casa, estava bem próximo de onde ela morava, onde cuidava de um casal de idosos, e era caseira há muitos anos, muito conhecida aqui na região. Mas, esse acidente aconteceu depois que esse carro bateu de frente com um outro veículo, que vinha na direção contrária aqui, nesta rua. Segundo os moradores da região, por volta de 10, 10 e meia da noite, este local aqui é, agora, bem deserto, ele é muito movimentado, porque fica muito próximo à GO 080. Então, muitos carros pegam isso aqui como atalho. Ali na frente, tem uma câmera de monitoramento, exatamente de frente, onde aconteceu este acidente. Essas imagens podem ajudar a polícia a solucionar esse caso e saber por que esses dois carros colidiram de frente. No outro veículo, estavam dois homens. Nós temos a informação de que o passageiro ficou gravemente ferido, os dois foram levados ao gol, e corre, sim, risco de morte. Aqui, nós temos, nas proximidades, além desses destroços deste carro aqui, que ficou com uma frente destruída, a lateral, o teto, e aqui na frente também, muita serragem, muito pó de serragem jogado pelos bombeiros, porque aqui ficou óleo na pista, né? Este é o cenário de mais um acidente, uma noite com muitos acidentes aqui na capital. E é claro que agora as investigações prosseguem a partir das imagens e também do que os moradores viram depois que o acidente aconteceu.